Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Viana, sou o dono aqui do canal Canário Belgas Criar e Preservar. Estarei fazendo durante todo esse mês vários vídeos falando detalhes, detalhes sobre criação, manejo e sobretudo reprodução. Estarei fazendo alguns vídeos bem didáticos também, no qual eu estudei e decorei para vocês. Então não estranhem, se a fala saiu um pouquinho diferente. Hoje eu estou trazendo, por exemplo, um vídeo que se intitula Ciclo Reprodutivo dos Canários. Antes de começar o vídeo, eu gostaria muito que você deixasse o seu like, assinasse a aula, se inscrevendo. Assine o sininho das notificações, pois o YouTube não está entregando mais os materiais para as pessoas. Então, se você assinando, deixando o seu joinha, o YouTube entende que o seu vídeo é relevante e coloca para as cabeças. Vamos lá galera, hoje estarei falando para vocês sobre o Ciclo Reprodutivo dos Canários. O Ciclo Reprodutivo dos Canários é o primeiro pássaro para realizar o acasalamento de selecionar o macho e as fêmeas mais adequadas para o período. Por isso, é tão importante conhecer bem o ciclo reprodutivo do canário belga. O ciclo reprodutivo das aves é sazonal, ou seja, eles a acasalam durante uma determinada época do ano. Certo que existem canários que ficam prontos antes, alguns canários reproduzem durante o ano todo, mas isso aí é devido à alimentação, condições climáticas e luminosidade, entendeu? E de acordo com o seu hábito. Na natureza, os canários se acasalam no período do ano em que os dias são mais longos e mais quentes. E há bastante disponibilidade de luz, isto é, desde o início da primavera até o final do verão. No nosso caso, de mais ou menos final de julho até o finalzinho de fevereiro. Portanto, recomenda-se escolher os machos e as fêmeas melhores preparados para acasalar nos últimos dias do inverno. O ideal é observar o comportamento das aves bem como o peso, idade e estado de saúde dos seus passos, para escolher bem o seu casal e não ter problemas na sua reprodução. Então, qual é o melhor momento, pessoal? Qual é o melhor momento para acasalar o canário belga? As fêmeas atingem a maturidade sexual a partir do sétimo mês de idade, enquanto os machos atingem a partir do nono mês de idade. Nesta idade eles já são férteis, mas é recomendado que se espere o primeiro ano de vida como eu faço aqui em casa. Eu prefiro que os pássaros atinjam uma maioridade de mais ou menos um ano. Eu faço assim porque eu não vejo a necessidade de reproduzir canário à torta direito. Meu canário é um lavanderio miniatura somente para hobby, entenderam? Então, dessa forma você vai garantir uma melhor reprodução para os seus canários, certo? Os canários devem estar bem alimentados, bem saudáveis, para se reproduzirem. Sua personalidade deve estar alegre e bem disposta com a chegada da primavera. Além disso, o ideal é que tenham trocado corretamente suas penas três meses antes do ciclo de reprodução, que não tenha nenhum tipo de perna encruada, não esteja em muda fora de época. O ideal é estar observando isso aí. Seu pássaro está bem saudável para não estar acontecendo esse tipo de situação. Caso contrário, o acasalamento pode colocar em risco a vida do macho e da fêmea e dos futuros filhotes. Pode dar ruim aí durante o período de reprodução, você não vai entender nada. Atualmente, muitos criadores optam por estimular artificialmente o cio dos canários e adiantar a época da reprodução. E isso é um tema muito polêmico. Eu já tinha falado com algumas pessoas a respeito disso. Oferecer algumas vitaminas, aumentar a quantidade de nutricional dos alimentos, oferecer mais luz para o criatório. Isso tudo influencia e estaremos fazendo vários outros vídeos falando esses detalhes aí, galera. Beleza? Juntando os casais. É bastante simples reconhecer a chegada do cio e distinguir o sexo do macho na época. O cio, galera, eu estou me referindo porque eu estudei essa didática aqui. O cio, a gente diz quando o canário está pronto, o macho está pronto e a fêmea está pronta. Quando a fêmea está pronta, é o cio. No geral, é cio mesmo que se fala, tá? Primeiro, deve-se examinar adequadamente o canário, um canário por vez, cada canário por vez. Ou seja, ao soprar o cabinho do seu pássaro, basta observar cuidadosamente o buraquinho da cloaca. Os machos no cio apresentam uma protuberância nessa região, enquanto que as fêmeas apresentam a região anal torcida e achatada. Não é difícil também distinguir essa parte, né? O macho a gente chama de espigão. Eu falei com vocês, eu estou repassando a didática que eu estudei. O macho fica com o espigão para fora e a fêmea com o abdômen inchadinho e a cloaca bem sobressalente voltada para o rabo. O macho voltada para baixo. Beleza, galera? Essa daí foi a diquinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi estudada com muito carinho. Então, por isso, tem essa parte mais didática, dá essa impressão mais que está lendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vem muito mais sobre essa daqui, com mais didática e menos somente a minha vivência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e vamos que vamos! Fiquem todos com Deus.